Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oza e eu trago pra vocês mais um vídeo de DLCs do game LittleBigPlanet 3 a sua versão aí pra Playstation 4. No meu último vídeo eu mostrei pra vocês a DLC muito divertida do game Adventure... do game nada né, desenho Adventure Time, né, hora de aventura e hoje nós vamos ver mais uma linha do tempo dessa vez nós vamos entrar na linha de histórias da DC, as fases especiais dela que provavelmente não são apenas... não é apenas uma coleta de itens, deve ter realmente uma historinha por trás né que isso aqui é um pacote de fases e não um kit de fases. Vamos lá, vamos jogar então aqui eu tô ali com o Flash, logicamente né, pra mim o Flash é um dos melhores personagens da DC eu acho que pra mim ele fica empatado com o Arqueiro Verde, que ele é muito legal também eu não gosto nem um pouco do Superman, eu acho o Superman um lixo, tá, e o Batman é OP nossa, isso aqui é enorme cara, eu vou precisar mais de um vídeo para vencer isso aqui né vamos jogar aqui a Cinematic The Watchtower, home to a band of superheroes, sworn to protect the universe from evil wherever they find it, they call themselves the Justice League our newest trainee has no superhuman powers whatsoever like Batman but has a bigger collection of costumes than any superhero I've ever met I present to you, Sackboy I was a boy once, an innocent, naive, happy boy don't worry about him, he's just being complicated hey, Wonder Woman, we've got a big problem down here the defense grid's gone down, I could use a little help I'll be right there, Cyborg you know, for a guy who's half-robot, he's surprisingly bad with computers microphone still on, Flash only kidding, Saiby Greetings, so-called heroes Lex Luthor Calm down, Superman Myself and the Dark Alliance have come to you for help it's a trick my dear Green Lantern, when have I ever tricked you? except for now what the you all have something I need oh no, he wants our hair not quite you see the Mechalex is hungry for power so we'll be taking it yours everyone's a winner and by everyone I need the Cyborg's been locked in the power core there's something Luthor? release them Cyborg, activate all tracking devices immediately our friends are in trouble you got it man it looks like Luthor's got him scattered across the entire planet we'd better get moving then Sackboy meet me in the Watchtower training arena we need to get you ready for action hey don't forget to get me out of here this time hello you've gone already amateur chequei amor caramba caramba é tudo com a gente agora, Sackboy então siga-me e mostra-lhe do que é capaz sim, Mulher Maravilha engraçado que eu sou o Sackboy mas eu tô com a roupa do Flash ninguém percebeu isso, né? calada cara, os gráficos desse delicade tão muito bonitos, mano lindões o Flash Flutter apontando de novo, né? e superfícies de salto em paredes você pode realizar saltos em paredes acrobáticos sério? nossa não tinha esse elemento antes adoro quando eles adicionam coisas no DLC uhuuu uuuu deve poder usar isso aí pra é adesivo novo ali também deve poder usar isso aí pra criar fases muito bom vamo lá tem que treinar primeiro pra depois ir atrás dos super heróis, né véi? afinal eu sou o único que pode salvar agora a Liga da Justiça Justice League Liga da Justiça deslizar pela parede é uma habilidade essencial para qualquer herói concordo, verdade essa habilidade aqui eu tinha no Lear Big Planet do PS Vita, se eu não me engano você tem um dom natural pra isso ah, eu sei, mulher mulher, 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 mulher maravilha, né? Wonder Woman ela tá bonitona aí, cara geralmente a Mulher Maravilha é meio feia, né? eu acho, pelo menos ele falou uma coisa proibida aham ela é feiosa podemos ir? puxar a alavanca Okama Kempo eu vou te ganhar eu vou te ganhar ah, eu tenho que parar de pegar as coisas, né? ele só ganha adesivo roupa nada, né? roupa tem que comprar na verdade essa é a minha roupa aqui do Flash eu tive que gastar aqui dinheiro, né? porque no Big Planet só tem roupa, né? cada roupa precisa custar 2 dólares 1 dólar e tipo, deve ter mais de 150 modelos de roupa diferentes é pro cara perder a vida, né? ótimo trabalho Sackboy vamos ver se esse boy já está com nossa primeira missão pronta ok e assim Sack Flash consegue vencer os treinamentos superfície de salto ajuste de material fundo de pacote de fases itens coletados 100% o que te dá? disco giratório Beyond Call of Duty balão de diálogo 1 uhuuu 2370 eu sou um Flash feliz 2370 eu sou um Flash feliz e agora? Batman o primeiro ser que nós vamos encontrar, né? tudo bem Batman nós estamos indo vamos lá mulher maravilha temos o Homem Morcego para salvar sempre que o ciborgue enviar uma nova missão outro tubo será desbloqueado ok pronto para começar? suba logo vamos lá é hora da missão cheguei amor sem orientações agora sou só eu, né? ou não, né? ela apareceu aqui ela não falou nada pulou direto que isso? ha a super garra Raveling Hook agora eu terei poderes de Bionic Commando o gancho de fixação salvou a vida de muitos periós no passado experimente mas é claro que sim mais perfeito acho que não dá tá bem-vindos a League of Sackboy por aqui Sackboy que eu posso voar, né? mini-mimi isso aqui é temático do ciborgue, né? eu adoro ele, cara por causa dos jovens titãs, na verdade, né? mas o ciborgue é muito legal você pode usá-lo para subir e descer pelos andares ok e tem a parede aqui também, né? então quer dizer, eu posso pular na parede e depois me pendurar também é tu acha que ela manda disparar não? ê, filho vamos descer aqui vamos pegar tudo quero saber cadê o Batman? onde é que tá o Batman? o Batman não tá aqui mas eu queria falar com o Batman, cara ele é legal tem um monte de símbolo aqui só não tem o meu cadê o símbolo do Sackboy? é um saco de lixo o símbolo não, esse é do Alan ok acho que estamos prontos vamos salvar o Batman vamos lá para o alto e avante, digo tchu o sinal do Batman está vindo de dentro do antigo templo de Shukakan a Mulher Maravilha e o Sackboy estão correndo para resgatá-lo rápido o Batman deve estar dentro do templo vamos lá dentro do templo de Shukakan entre, enquanto segura a porta obrigado Mulher Maravilha vamos lá espere, é uma armadilha I'm Batman tem fogo agora ah não, Sackboy tenha cuidado aí, vou procurar outra entrada Batman eu te salvarei iiii me ferrei Mulher Leopardo completamente sozinho no covil da Mulher Leopardo como eu planejava se quiser o Batman de volta inteiro você vai ter que me pegar primeiro volte aqui Mulher Leopardo eu não permitirei que continue com essas peripécias vilanescas Mulher ruim Mulher peluda horrível peludão parece um urso na Mulher urso essa ai né Mulher monstro vamos lá Flash Flash precisamos de você ai me queimei eu fui burro desculpa galera eu morri na lava essas nature ficou ai morrendo na lava do cara vai Sabrina pena que eu não vou conseguir passar sem morrer porque eu já morri agora né Estampa de Leopardo Leopardinho Leão fofi Leão fofi 1 2 3 vamos lá pega impulso uhuuu muito bem vai monstro você consegue vencer o Leopardo monstro não estou gostando disso ah mas eu passo direto porque eu sou muito sexy com a minha roupa pera agora sobe Graveling Hulk tem uma coisa para cá? dá para subir? não tem uma parede? ah não tem parede nada ah duas pessoas só porque eu sou sozinho cara Forever Alone essas nature ficou ai deixando o cara sozinho nos jogos lixo, 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 lixo vamos carregar ai não queimou ah só porque eu queria material novo tem que cuidar com o fogo eu não sou tocha humana aqui né vamo lá seque boy hup, hup hup aia aia ai nossa eu explodi cara é claro que você explodiu criança você não estava preparado para o calor pode vir quente que eu estou fervendo se acha que estou sofrendo vou se enganar meu bem pode vir quente que eu ela está me zoando vocês viram ali que ela acha que ela é zoerona tá ligado? ela só acha mesmo né porque na verdade ela vai apanhar essa palhaça ih, fecharam a porta você corre com velocidade mas me pergunto se você é tão rápido quanto esse está caindo quando esse está caindo né quando esse está caindo tá caindo tudo tá pegando fogo bicho monstro meu deus monstro a física não se aplica aqui monstro a física está toda estranha parece que você precisa de uma carona wonder woman pode ir mulher maravilha pode ir com o superman tem fogo para todo lado né cara queima bota e desmoronou e não é não você deve estar de sacanagem heróis de meia tigela vocês nunca encontraram o seu amado Batman I'm Batman I'm sexy and I know ah não vou me queimar e explodir e um monte de pedacinhos tá ligado explodir realmente um monte de pedacinhos mas sobrou nada para contar a história né desse monstro de pano nananananana 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 flash é cara arrow arqueiro fresh ou rapidinho não esse seria o speed nossa que nome lixo speed é o ricardito né ai que tradução horrível vamo lá balança no trem do cepo mas que botão de trem sou vai sabrema vai sábio beleza eu vou te mostrar do que ela é capaz e você vai ver que é veloz demais você vai pro chão e então levanta outra vez é pain blade pain blade eu não consigo pegar lá em cima ah também não vai a pena não vou pegar 100% aqui mesmo né não tem os amiguinhos para jogar seu lixo essas nerds que ficam aí brigando cara a ter amigo o videogame nunca brigou a ter amigo nossa cara com você chorão eu e a minha macaca chita eita eles querem me esmagar parem seus malditos ah seus malditos vamo lá em hora de pegar o troço vai lá vai lá isso aqui é bomba para mistério isso aqui é bomba peguei a mascara do batman e o bate sinal e também tem o bate estaca né isso nossa o que é isso aqui abriu o caminho o yeti conhece o caminho pena que nós não temos o yeti aqui quem disse quem disse Berenice meu deus que lixo tá agora vamos pegar o bagulho ali eu vou e volto porque eu sou vida louca meu deus como é bom ser vida louca eu me sinto homem aranha balançando aqui mas homem aranha da marvel isso aqui é da dc então tá muito errado ihu os pais são de mais melhor que eles não tem vamos pulando aqui comem 10 eu vou pegar o troço ali em cima e cuidado com o fogo oh oh eu sou do senhor eu sou do senhor vale e esse é meu bagulho tzvah ela ficou louca ali pulando nada bugou a mulher espero que tenha bugado nunca vi jogo mais bugado que esse da rig plant né não sei se era pra ficar pulando ali sem parar pula 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 ai meu deus não pare ihu adesivo novo tá pobre batman em breve sua força pertencer a aliança sombria nunca eu não permitirei que isso aconteça guarde seu discurso vitorioso mulher neopardo meus amigos chegaram seg boy rápido você precisa chegar naquele interruptor sim batman eu lhe ajudarei ihu pronto brother vamo lá obrigado carinha vamos ela está fugindo onde se meteu aquela bola de pelos I'm batman vai fugir você nunca vai me alcançar peixe de novo batirangue ah a castanha que muito bom isso se ferrou de volta ao seu lugar mulher leopardo e uma jaula parece que o jogo virou não é mesmo e assim batman foi salvo pelo grande sec boy flash sec flash itens coletados 68% muito bem é nóis é nóis então não temos tempo a perder vamos sec boy o próximo é o flash flash vamo lá vamo lá vamo atrás do flash hup hup preparado para fechar a usina suma e vamos sim batman vamo lá sec boy duas manas de ouro ó o batman ali a usina química a usina química é um lugar perigoso precisamos ter cuidado e agora um novo aparato uma capa sério a capa do herói perfeito para quem não tem habilidade natural para voar mas tu tem uma capa tu não voa vamo lá planar ah eu só plano com ela tá certo e aí uhuuu muito bom esse item cara vamo lá batman segue com baile Quando estiver usando a capa de herói Você pode planar sobre grandes fendas Pode crer, mano Vamos lá Uhul Nossa, até que voa bem Você também pode dar guinadas para baixo Quando plana para ganhar velocidade Ah, eu tô ligado como é isso Isso tem até no jogo do próprio Batman, né, cara Batman Arkham City, eu acho que tinha isso Tem uma parte de desafio do Rejalgum, né O Lazarus Pit Desce aí, brother Isso mesmo Comidinhas Ah, eu queria pegar aquilo Ah, não, eu vou cair Eu caí Ah, eu posso voltar? Beleza Olha o meu cachorro latindo aí no fundo por nada, né Esses meus bichos são muito revoltados, cara Vou dar uma maracujina pra eles Maracujina A calma é natura Ah, sério que eu facassei de novo? Olha a minha mãe gritando no fundo Niquita Ela sabe que eu tô gravando E eu tenho um quarto isolado acústico Então calculem quão alto a minha mãe grita E quão alto os cachorros latem É muito alto, tá ligado? Deixa eu pegar isso aqui Ah, tem que dar a voltinha do Batman, né Beleza Tá, não deu muito certo não Vamos de novo Eu não sou muito bom com a capa, né Porque eu sou com flash Minha habilidade é correr E não voar ou planar Mas em correr eu sou bom Inclusive correr da vida Ó Feliz da vida Feliz na vida Vamos lá, de novo Ah, mano Nunca chego Essas network Fica aí Enchendo o saco do cara Pronto, vamos lá Não consegui? Consegui Certo, vamos O flash precisa da nossa ajuda Vamos nessa O flash está trancado em algum lugar Na usina química Axis E nossa intrépida dupla Está na sua cola Estou com péssimo pressentimento Sobre esse lugar Rápido Não temos tempo a perder Tudo bem, Batman É o Coringa que está aqui, né, cara Joker Desgraça Toda decoração está lembrando ele Pior que Ele só me ferra, cara Eu tenho medo dele Ai, mas o Joker não tem poderes É, cara Ele tem o poder da insanidade Todos temos Olha ali, ó Bem-vindo, amigos Rina, Batman E Seja lá o que você for Coringa O que você fez com o flash? Não tema, Batsy Seu amigo que fala rápido Está sendo bem aproveitado Ah, para gerar energia Pode crer, cara Enfim, já ganhei de você Arlenquina acompanhará você Cuidado aí embaixo Bate aberração Caraca, agora estou sozinho Tudo bem Eu sou um super-herói Arlenquina, você não tem chance Contra mim, desista Enquanto ainda há tempo Caraca, explosivos Explodiu as pontas Eu vou planando, filha Mas credo Que não tem esse lado Ih, isso aí é eletrocuta Tá, como é que eu desligo isso aí? Aqui Tá certo Tem um botãozinho ali Verdade, Nilce Verdade Peguei os itens Para aqui também Ih, tem gás venenoso Eu sempre uso essa porcaria Volte aqui, Arlenquina Não acabamos ainda Eu acho que nós já acabamos Esse é que dói Não Ih, caraca Mais uma das armadilhas do Coringa Toma Paiasso Ter o pai, troll e o paiasso, né? Oiê Peguei Trouxa Te usei Não, não dá para pegar aquilo ali não Tem que ser duas pessoas Então eu vou por aqui Super gêmeos Ativar Digo É, isso aí mesmo Super gêmeos nem existem Eles são da Hanna-Barbera Eles nem fazem parte oficialmente Da Igreja da Justiça Calada Vai, suck boy Ah, não deu para pegar ali, né? Fiz caca Cacaca Macaca A mesa não tem caçapa Não tem problema Sento aqui mesmo Oi Pula Pula, meu brother O cara tem um complexo de trens Dentro dessa usina abandonada, né, cara? Eu te pego, Coringa Eu te pego Oiê Ai Droga Isso não foi nada legal, hein? Eu sou um vilão Não é para ser legal Como é que é? Agora não pego mais ali, né? Ah, é o adesivo do Flash ainda Jogo ruim Tem um monte de adesivo Sorria, né? Sorria, meu bem Sorria Caraca Bate-me atrás deles Vamos lá A gente está escapando pelo trem Eu tenho que pegá-los Mas primeiro Uhul Essa capinha veio a calhar, hein? Ai, meu Deus Dynamite I'm TNT I'm dynamite TNT Peraí que eu vou pegar Ai, não Morri Morreu Uhul Tudo bem Não tem problema Indio corta a metade Eu consigo sem isso Ah, não Batman Não Ah, velho Também eu estou morrendo pra caramba, hein? Ai, que você está chorando Gui Você só cai, né? É que essa sensação de velocidade Me deixa tonto, cara Tira totalmente a noção De espaço Ai, desculpinhas Desista, colega É o fim da linha É, você está certo mesmo Bate-se É o fim da linha Uhul De novo Então tá, né? Não tive nem tempo de ler O Batman só falou uma coisa e Beleza Seria bom Se desse tempo A pessoa lê as coisas, né? Calada Eu sou o Batman Não faz diferença pra mim Na moralzinha Você é overrated O parqueiro verde pra mim É um muito mais superior Do que tu é O que que é? Ah Ai, meu Deus Isso aí pula Que é um diabo Oiê Socorro Ele solta um bagulho maligno Maligna Maligno Maligna Ah, eu vou fugir desse bicho Ah Tá Escapou pela Ponto preta ali Cadê o botão? Ah, o botão tá ali embaixo Meu Deus Isso vai dar muita zica, véi O tempo que eu vou ter Vai ser ridículo Vai Flash boy Flash boy Ah Droga Não deu Eu falhei Miseravelmente Você falhou Com Gotham City Eu falho This city Cara, isso é frase Do orqueiro verde Não do Batman Tá louca? Eu faço o que eu quero Uh Engraçado que é uma vilã De cada um, né? O Coringa Vilão do Batman A mulher Leopardo Vilão da Mulher Maravilha Quais serão os próximos Inimigos Se o vilão do ciborgue For o Slade Eu grito Que vai ser loucura, cara O Slade O Exterminador, né? Acho que essa é a tradução Que eles deram Vamos lá Nos carrinhos de carga Até agora Ah, tá Agora ferrou É só isso que aconteceu Morreu Não deu também Que droga Tem que esperar o O expresso da meia-noite, né, cara? Pronto, agora foi Todos pro chão Atenção Todos pro chão Atenção Chão 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 A última que eu tive Me trocou por um chão Chão É tudo igual Uhul Ah, não peguei o bagulho Sem graça Esse network Uhul Te tacar o piru Ai Não deu Tá, vamos lá De novo É hora dos meus movimentos Com capa Eu tô indo rápido demais Ah, o que que é, Coringa? O que que é? Eu quero acabar com você Com as minhas armadilhas Você não vê Seu super-herói burrinho Burrinho é tu Que é feio ainda Tu tem cara de palhaço Na verdade tu não tem cara de palhaço Tu é um palhação E a sua maquiagem Está toda borrada Mas seus dentes São brancos, hein Caramba Mas será que ele faz Deixar os dentes tão brancos? Joga pó de mico, né? Uhul Consegui É nóis Agora cadê ele, velho? Flash Mais rápido Hamsterzinho Não há tempo Para desgançar É, suba aí O senhor Nutra Ainda precisa de mais poder Calma aí, Flash Eu vou te ajudar Relaxa Eu tenho um plano Flash Pronto Está livre, cara Se ferrou Tô chegando na Coabi Pra curtir minha galera E aí? Beleza? Vocês vão presos Seus desgraçados Seu vez de correr Coringa Não Eu sou Batman Ótimo trabalho Sac-boy Esses dois não causarão Mais problemas Chupa Presos, né, cara? Porque o Manolo aqui É rei Rei É, conseguimos, cara 117% de itens novos 6.397 de pontuação Uhul Uhul E assim Mais dois vilões Foram aprisionados E Sac-Flash Retorna Achar era levar Um par de luvas extras Para essa missão O que acontecerá Com a Liga da Justiça? Continua No próximo episódio